Ela tem um gato ruivo Ela tem um gato ruivo Esqueci meu celular Esqueci meu celular Você pode me emprestar sua caneta? Você pode me emprestar sua caneta? Estou atrasado, desculpe Estou atrasado, desculpe Vamos nos encontrar no refeitório? Vamos nos encontrar no refeitório? Quanto por isso? Quanto por isso? Estou na hora do almoço Estou na hora do almoço Espere, eu tenho uma ideia Espere, eu tenho uma ideia Vou acompanhá-lo em 5 minutos Vou acompanhá-lo em 5 minutos Eu preciso descansar Eu preciso descansar Você pode me fazer um favor? Você pode me fazer um favor? Até mais Até mais Estou disponível amanhã de manhã Estou disponível amanhã de manhã Não importa Estou em uma reunião Estou em uma reunião Estou cansado hoje Estou cansado hoje Estou pronto Vamos Estou pronto Vamos Vou tomar um banho Vou tomar um banho Hoje não posso Hoje não posso Podemos conversar em particular? Podemos conversar em particular? Me desculpe, eu não posso Me desculpe, eu não posso Você está indo bem? Você está indo bem? Eu gostaria de uma pizza grande Eu gostaria de uma pizza grande Estou de férias na próxima semana Estou de férias na próxima semana Vejo você na festa hoje à noite? Vejo você na festa hoje à noite? Sinto muito por ter machucado você Sinto muito por ter machucado você Eu estou dirigindo Eu estou dirigindo Podemos adiar isso até amanhã? Podemos adiar isso até amanhã? Estou cozinhando Estou cozinhando Eu não sei o que dizer Eu não sei o que dizer Eu gostaria de mudar de assunto Eu gostaria de mudar de assunto Estou com pressa Desculpe Estou com pressa Desculpe Senti a sua falta Senti a sua falta Eu tenho uma surpresa para você Eu tenho uma surpresa para você Podemos conversar sobre isso depois? Podemos conversar sobre isso depois? Estou trabalhando Estou trabalhando Estou trabalhando Eu gosto desta música Eu gosto desta música Vejo você amanhã de manhã? Vejo você amanhã de manhã? Você quer vir comigo? Você quer vir comigo? Eu estou limpando Eu estou limpando Eu não concordo Eu não concordo Eu não concordo Eu preciso de sua ajuda Eu vou tomar uma cerveja Eu vou tomar uma cerveja Eu vou tomar uma cerveja Eu adoro aquele filme Eu adoro aquele filme Estou com dor de cabeça Estou com dor de cabeça Estou com dor de cabeça Vejo você à noite? Vejo você à noite? Eu preciso sair mais cedo Eu preciso sair mais cedo Você pode me ajudar a carregar isso? Você pode me ajudar a carregar isso? Desculpa Estou atrasado Desculpa Estou atrasado Estou lendo Estou lendo